E aí e fala minha tropa minha rapaziada beleza beleza tudo bem com vocês porque comigo graças a Deus tá tudo bem pessoal hoje eu estou aqui na obra de Manuela novamente eu vim lixar muita gente pediu graças a Deus no vídeo da tinta da marca da massa acrílica tintas mil né muita gente pediu que eu tô fazendo o teste nela aqui que eu coloquei né quem viu o outro vídeo já tá sabendo né eu coloquei ela aqui na para proteger do da infiltração aqui onde o gesteiro me pediu né e eu não conhecia essa marca né aí apliquei ela aqui e hoje eu vou lixar aqui ó ao vivo ao vivo nem subi ainda tô numa dama aqui ó tô com a lixa aqui tô com a mais fina e tô com uma lixa mais grossa aqui né então vou fazer o teste qual vai ser melhor para eu lixar a massa e se a massa presta só que antes eu queria pedir para vocês dar uma visitada lá no meu outro canal alimentando cachorro de rua pessoal o canalzinho tá dando certo lá já tem mais de 5 mil seguidores só que esses seguidores de short né que eu posto mais short nele mas agora eu tô postando uns vídeos bem curtinho vou deixar o arroba dele aqui eu queria pedir para vocês aí quem puder visitar o outro canal lá se inscrever nele para a gente tá fazendo live nele pode ser que dê tudo certo né para gente conseguir monetizar ele lá também vou deixar o arroba dele aqui se você visitar a gente lá a gente vai tá retornando a você e lembrando que eu tô postando esse vídeo aqui hoje no canal oficial nascimento construção e quem me conhece já sabe que eu visito as pessoas todo mundo que vem no meu canal eu retorno a visita e eu vou estar retornando a vocês com alimentando cachorro de rua beleza vamos subir aqui que aqui é tudo ao vivo é tudo ao vivo não tem negócio de fake news não tem nada aqui ó eu queria pedir para vocês se inscreverem lá em alimentando cachorro de rua rapaz a princípio a princípio parece cebola não deixa eu ver galera ela é boa mas ela não é 100% igual a coral não viu mas que ela é boa é viu é durazinha viu que a ideia é essa mesma ela ser dura de lixar mesmo viu ela é meia dura de lixar viu graças a deus graças a deus se der certo a proteção aqui que o menino falou ela vai ser boa né só que hoje eu não vou lixar não vou aplicar selador ali em outro como do que tem ali o escritório que tá faltando ali né aí eu vou tá mostrando para vocês em seguida né mas eu tô vendo aqui o teste na prata ela é boa não é ruim não viu tá dura mesmo tá acrílica mesmo viu boa 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 ó pessoal como tá tudo verdinho olha 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 que maravilha tudo verdinho tudo verdinho tudo verdinho lembrando que eu tomei sumido daqui dessa obra mas eu tive aí uns dois dias de folga voltei mais para semana o batente começa de novo beleza daqui a pouco eu mostro para vocês onde eu tô ali no escritóriozinho mas pessoal não esqueçam de visitarem alimentando cachorro de rua se inscreve lá que em breve eu estarei fazendo live neste outro canal valeu e pronto pessoal já estou aqui no escritório é esse escritório não tava lixado e não tinha selador e eu tô aplicando né como vocês viram aí a massa lá da frente deu boa deu top de verdade né deu uma boa mas não é que nem uma tem uma coral né não vai se comparar essa nova essa nova marca que surge aí não chega perto da da coral da souvenir essas essa marca de tinta aí né e agora já tô aplicando aqui nesse restante que faltava aqui pessoal lembrando bem é você que quer nos acompanhar aí em alimentando cachorro de ruas eu encontrei quatro cachorrozinho a coisa mais linda do mundo tá aí no canal aí eu postei hoje aí também vamos lá visitem aí para nos ajudar por favor não esquece não né alimentando cachorro de rua com nascimento né mas eu vou ver se eu consigo colocar o arroba dele aí no nesse canal aqui no nascimento construção vou ver se eu coloco a arroba dele lá para vocês quem puder visitar lá o canal né para gente ver até onde a gente vai né lembrando que eu estou aplicando duas demões demões ó como eu tô falando tentando falar difícil mas tudo rei que não sabe nem falar tá inventando nem falar demões duas demão né pessoal de selador e para depois duas de tinta só que a tinta nem agora não né e por enquanto só o selador né vocês não esqueça quando vocês forem pintar bota um papelão bota uma lona eu como eu já joguei fora todos os papelão todas as lona que tem aqui eu tô com pano velho molhado quando vai cair algum pinguim eu estou limpando lembrando que ele ainda tá caindo agora os pinguim que eu derrubo muito pouco né porque eu estou aqui gravando com uma mão e com a outra estou pintando não é isso pessoal você vê deixa ele tá aqui agora quando seca fica top de verdade se meu amigo aí é Divaldo Lima pintor que ele é acostumado a acompanhar meu canal aí ele tá sempre em meus vidas aí se ele vê essa aqui ele é pintor profissional aí fala para mim aí se tu conhece essa marca aqui de massa acrílica tintas mil aí em São Paulo onde você trabalha se você já usou dela ou não eu nunca tinha usado o que a gente usa mais aqui é só equine a gente só usa mais coral suvinil essas cores aqui né só que a mais usada mesmo aqui aí é equine é equine e ela anda muito perto da coral da suvinil né só que não tem a mesma qualidade da coral e da suvinil aí a gente aqui usa bastante ela ó não tá ficando assim bem legalzinho porque eu tô segurado no celular com uma mão e com a outra tô aplicando o selador aí aqui ela tá dando uns pinguinhos mas aí a gente vai vai limpar né não beleza pessoal não esquece de visitar aí alimentando cachorro de rua em breve eu estarei fazendo live nele né e lembrando que eu vou estar você vai estar visitando esse meu vídeo aqui e eu vou estar retornando a sua visita com alimentando cachorro de rua eu quero que muita gente se inscreva neste canal porque a gente já tem muitos inscritos nele mas é um canal que são inscritos de vídeo short né e os inscritos de vídeo short eles não vão nos vídeos normais né aí por isso que eu peço a ajuda de vocês para se inscrever e dar aquele like e ativar o sininho beleza e aí